Dois dias já, sem dormir direito, sem comer direito, sem tomar banho direito, toda hora cuidando do nosso novo irmãozinho! Irmãozinho tá mais pra filho! A cada minuto que passa, tem alguém, eu, limpando cocôs e xixis e com o cabelo todo bagunçado, sem pentear dias, porque tá sendo horrível, tá sendo horrível, tá sendo horrível e não tem como devolver, não é tipo um celular. Eu não gostei, toma de volta. Não, vai ficar para todo o sempre, até o fim das nossas vidas e a gente vai ter que aguentar. Mas é óbvio que tem as partes boas disso, né? Por exemplo, é uma fofura ver essa coisinha dormindo, é uma fofura ver essa coisinha brincando com a gente, sabe? E também, essa coisinha, ela, só no primeiro dia que ela fez as necessidades no lugar errado, né? Tipo, ela ainda tava se acostumando a essa coisinha e depois, já, muito obediente, foi lá pra fora, fechei lá fora. No primeiro dia foi nesse exato lugar. Nesse tapete aqui, é, é, tá batizado. Eu limpei, eu já limpei. Já, mas já tá limpo. Só que ele ainda tá bebezinho, né? Ainda tá pequenininho, desse tamanhinho assim, é um filhote ainda. Ele ainda não pode passear. Essa coisinha é muito bebê, gente. Vocês vão se apaixonar, igual a como a gente se apaixonou por essa coisinha. Tá, mas vamos começar do começo, né? É assim que se diz. A história da gente com essa coisinha. Era uma vez... Não, assim vai demorar muito. Vamos resumir, vamos resumir. Primeiro, era um belo dia, num parque, há muitos e muitos anos, quando não existia a internet. Não, não exagera. Na Era da Pedra. A gente tava no parque, é, brincando, e aí a gente olha aquela coisa. Aquela coisa lá de longe. Ali, ó. Aí a gente se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Então, a gente foi lá com aquela coisinha fofa, que tava no meio da praça, toda deitada. E a gente começou a fazer carinho, parecia que era nosso, nosso... Mas não era nosso. Mas não era nosso. Era de outra pessoa. No fim do dia, quando a gente deitasse na cama, e abraçasse nossos travesseiros, e ia saber que não era nosso, e nunca mais ia ver um daqueles de novo. A gente não ia descansar, não íamos dormir, até conseguir aquilo. A gente queria o igual. Se fosse só nosso. E aí, depois de vários anos de luta, de batalha, a gente venceu a guerra. Yeah! Se você quer conhecer essa coisinha, quer saber do que a gente tá falando, vai logo deixando o like. Se você der o like, ele vai aparecer agora. Então, abaixa, aperta numa mãozinha que tá assim, e ele vai aparecer. E põe azul. Deixa ela azul, gente. Vocês vão se apaixonar, eu prometo. Vocês vão se apaixonar também. Isso que a gente tá fazendo não é drama, é verdade. Tá aqui! Tcharam! Olha essa coisinha. Olha, essa coisinha fofa. E essa é a coisinha fofa de que tudo falamos aqui nesse vídeo. Gente, isso daqui é um bebê, eu prometo. Ele só tem três meses, parece que ele já tem um ano, mas isso aqui... Se levanta, seu preguiçoso, se levanta. É muito preguiçoso, gente. E gordo, três meses. O nome dele é um macho, o nome dele é Bruce. A gente queria antes que o nome dele fosse Marley, igual do filme. Você é Bruce. Bruce. Ai, ei, ei, Bruce. Bruce. Não, por quê? Marley. A mulher tá muito tirada. É Bruce. Mas a gente gostou de Bruce e ele também gostou de Bruce e ficou Bruce, né? Ficou Bruce. Lushinho. Sabem por que ele só tem três meses e é desse tamanhão? É porque ele é da raça Golden Retriever. Aí a raça Golden Retriever. Os cães, eles crescem até ficar gigantes. Do meu tamanho, mais ou menos. Eles ficam muito grandes, gente. Então vocês vão ver agora algumas cenas da primeira vez dele aqui em casa, gente. Vocês não imaginam. Ele é muito inteligente. Quando ele chegou aqui, ele foi comportadinho, quietinho. Não tem latida. Ele é muito fofo. Agora vocês vão ver aí a gente ensinando ele a sentar, dar a patinha e deitar. Ele é muito obediente e aprendeu rapidola. Senta. Dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Deita, deita Deita Muito bem Senta Senta Fica, fica Dá patinha Dá patinha Dá patinha Muito bem A outra patinha Você sabe me dar essa? Tá bom, tá bom Agora deita 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 Toma, deita Deita Muito bem Muito bem Muito bem Se você vai ter um cachorro Fica preparado Para um monte de brinquedo Que vai ter espalhado Pela casa Ele tem mais brinquedo Que o Estevam Olha só Olha aqui Muito bacana Veja alguns vídeos Dos brinquedinhos Favoritos Do Brucey Eu sou o senhor Máquilhante feliz Máquilhante feliz Você quer ser meu amigo Você quer ser meu amigo? Você quer Não Não Não, por favor Eu sou o seu amigo Eu sou o seu amigo Brucey Socorro 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 Toma 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 Corta Corta Gente, cadê o Brucey? Nossa É outro cachorro Não Não é mais o Brucey A gente tem dois cachorros Não Ele está aqui Gente, ele está aqui Essa é a mantinha do Brucey Favorita Ele só vive com ela E não larga ela Essa manta era do Estevam E agora É do Brucey, né? Eu acho que ele gostou Porque tem o cheirinho do Estevam Né, Brucey? Cadê o Brucey? Se esconde, se esconde, se esconde Achou Cadê o Brucey? Égua Cadê o Brucey? Achou Mamontinha Mamontinha Cadê o Brucey? Gente, todo mundo sabe Que tem que cuidar muito bem Dos seus animaizinhos E o Brucey Ele tem um pouquinho de bafo Então a gente precisa sempre Escovar os dentinhos dele Está aqui Olha aqui a escova dele A escova preferida dele Agora você vai ver um vídeo Da Milly escovando o dente dele Cuidado É excesso de fofura Deixa escovar Segura Escova com essa E escova com essa Vai Cadê os dentes? Está aqui Essa banheirinha Outro lado agora Vira Vem Vem Segura Vem Não Vem pra cá Escova 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 Segura Essa daqui Segura E um cachorro Desse tamanho Assim Gigante Vocês acham mesmo Que o cocô dele Vai ser desse tamaninho? Não É um mega cocô E um mega xixi E o pior de todos Um mega pinto E o aniversário dele É dia 21 De janeiro Então ele tem 3 meses Quando ele fizer 4 meses Que é dia 21 agora Ele vai poder Passear A gente até comprou A coleira dele aqui Olha pra Vamos vestir Vamos não colocar nele Bruce Vamos passear Bruce Olha como ele fica bonito Bora ficar bonito Colocar a coleira Olha azul Pra passear E se vocês querem ver O primeiro passeio dele Deixa aqui nos comentários Deixa like Pra gente saber Que você Quer que o Bruce Volte Né? Meu urso Beijo 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 Só preguiça Ai Tá me mordendo Isso não é morder É só um beijo Ai Ai Beijo 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 Chega de beijo Menina Então gente A gente só queria Apresentar a vocês O nosso novo cachorrinho Aqui de casa Se vocês querem ver Mais vídeos Dessa fofura Aqui no canal Deixa um like aí Comenta o que vocês acharam dele E quem aí que tá assistindo Tem um cachorrinho de estimação Deixa aqui embaixo Coloca o nome dele Pra gente saber O nome do seu cachorrinho Esse daqui é o Bruce Dá um oi pra eles Bruce Dá tchau Bruce Vai lá Dá um beijo Dá um beijo nele Dá tchau Bruce Um beijo 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 Tchau